Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se você gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Você clica nele, você não vai pagar nada por isso, vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir novos vídeos aqui no nosso canal. Deixe seu like que é importante ir mais para o canal também e o seu comentário que é importante para mim. Eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos falar, é claro, da festa ontem lá no estádio Nilton Santos. A torcida do Botafogo deu um show, uma torcida maravilhosa e empolgadíssima. Demos um show fora e dentro de campo, maravilhosa festa da torcida do Botafogo. Teve pedido de casamento, meu irmão, isso mesmo. Gatito Fernandes pediu a sua namorada em casamento dentro do estádio Nilton Santos hoje. O torcedor subiu no teto do ônibus, Chay apareceu lá também, Navarro, Marco Antônio. Foi uma festa maravilhosa. Vou trazer aqui os vídeos para a gente trocar essa ideia. E vou falar de um assunto importantíssimo sobre a possível distribuidora de material esportivo do Botafogo. O maior acionista da Volt é o Adalberto Batista. Você sabe quem é o Adalberto Batista? Não? Então fica aí que você vai saber quem é que está por trás da Volt Esportes. Futura distribuidora de material esportivo do Botafogo de futebol e regatas. Assim que o Matheuzinho, meu filhote, soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, dizer um olá sobre todos esses assuntos aí. Matheuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, abriu! Bateu! Maurício! A aposta de apostas esportivas é botafoguense e ainda não tem cadastro na Estrela Bete, meu irmão, vou te dar de presente R$ 5,00. Aqui na descrição do vídeo tem o link da Estrela Bete, que é patrocinadora máster do Botafogo, meu irmão. Se você gosta de apostas esportivas, você tem que usar a Estrela Bete para poder fortalecer o nosso Botafogo de futebol e regatas. Descrição do vídeo tem o código promocional RAIZ ALVINEGRA. Assim que você fizer o cadastro, já vai ter R$ 5,00 lá para você começar a apostar. Muita gente botando dinheiro no bolso, meu irmão, vou falar para vocês, hein? Muita gente botando dinheiro no bolso com a Estrela Bete e você tem que vir fazer parte dessa festa, meu irmão. E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal RAIZ ALVINEGRA, é para falar do jogo de ontem. Não vou falar nem muito do jogo, até porque o jogo não valia muita coisa. O Botafogo ontem entrou relaxado, o Botafogo ontem entrou com o pé no freio. A gente não viu aquele Botafogo com imposição, partindo para cima do Guarani. Tanto que os caras conseguiram fazer dois gols no Botafogo, mesmo com o jogador a menos. E dois gols numa jogada que a gente quase não tomava gols, que era na jogada de bolas aéreas. Então isso mostra que o Botafogo ontem estava desligado no jogo. O Botafogo ontem estava querendo é comemorar. Estava ligado, ia na festa, ligado no torcedor. E ontem, meu irmão, assim que o Enderson Moreira tirou o Xay, tirou o Marco Antônio, para botar Rafael Moura e botar também o Ricardinho, ele acabou com o time do Botafogo também, porque ele prestigiou, claro, o Rafael Moura prestigiou o Ricardinho, mas tirou toda a velocidade, toda a qualidade do time do Botafogo, quando colocou esses dois. E foi um empate, o empate está de bom tamanho, o Botafogo campeão da Série B. A festa foi maravilhosa, meu irmão. Vou colocar aqui as imagens do ônibus do Botafogo chegando no estádio Newton Santos. Que festa maravilhosa! Rafael Navarro apareceu lá em cima do ônibus, Xay apareceu em cima do ônibus também, junto com os torcedores. Os caras vibraram, os caras cantaram, os caras se empolgaram. Foi uma festa maravilhosa no estádio Newton Santos. Isso porque é uma Série B, hein? Nós conquistamos uma Série B. Imagina quando o Botafogo conquistar um título de expressão, uma Copa do Brasil, um campeonato brasileiro, ou até mesmo uma Copa Libertadores. O que vai acontecer nesse Rio de Janeiro, irmão? O Rio de Janeiro vai parar. Ontem foi a festa do preto e branco, do alvinegro do Rio de Janeiro. Muita gente ficou com raiva, tem muita gente mordendo o cotovelo, mas tem que aturar o fogão, e o fogão está voltando forte, está voltando estruturado, está voltando de uma maneira totalmente diferente, e isso tem assustado muita gente. Mateuzinho, a gente estava lá, eu e Mateuzinho, nessa festa maravilhosa. Coloca o vídeo do ônibus chegando, meu irmão. O torcedor do Botafogo enlouquecido, meu querido. Bota aí, Mateuzinho. Vamos, 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 bota fogo! Clube que é massa de chorar! Quero te ver campeão de novo! Pode apoiar o campeão de novo! Se compara! Vamos, você quer ir contra o lado! Show de bola, né, rapaziada? O torcedor enlouquecido fazendo a festa. Eu passei por essa festa aí mais cedo, vi ali a rua, já estava lotado a rua por onde o ônibus iria passar, e já tinha muita torcida ali, porque quando eu desci na estação de trem, você não poderia virar para o lado direito ali para o setor sul, e já chegar no leste, porque ali estava a torcida do Guarani, então tive que dar volta no estádio todo, tive que passar pela oeste, passar pela norte, para chegar na leste. Então passei lá, onde foi essa festa maravilhosa, eu e Mateuzinho, mas já estava muito cheio na hora que eu passei, e eu fui direto lá para a leste, tentar encontrar, rapaziada, não consegui encontrar ninguém. Show de bola, a festa da torcida do Botafogo. Dentro de campo, eu já falei, o time do Botafogo entrou com o pezinho no freio, jogou o suficiente para empatar o jogo, se forçasse um pouquinho mais, ganhava do Guarani. Quando o juiz pegou a bola e apitou o final do jogo, a torcida explodiu, foi uma festa maravilhosa, foi muito merecido esse campeonato do Botafogo. O Botafogo teve uma mudança de chave maravilhosa, a partir da chegada do Enderson Moreira. Então todos esses jogadores estão de parabéns, diretoria está de parabéns, comissão técnica está de parabéns. Série B chegou ao final, de forma maravilhosa, para o Botafogo de futebol e regatas. Teve até pedido de casamento, meu irmão. O Gatito Fernandes, pediu a sua namorada em casamento, dentro do campo, meu irmão. Mateuzinho, eu sei que tu está cansado, mas coloca na tela, meu filho. E aí Show de bola, né? O Gatito Fernandes pediu a namorada, já que a sua esposa já comemorou o aniversário da filhinha lá, com a festa do Botafogo. Nessa imagem aí, você também consegue ver o Diego Loureiro, com a sua filhinha no colo. Muito legal, maravilhosa, a festa do fogão, lá no estádio Newton Santos, meu irmão. A torcida mais feliz do Rio de Janeiro, é a torcida do Botafogo, de futebol e regatas. É, rapaziada, todo mundo sabe que o Botafogo está prestes a anunciar a sua fornecedora de material esportivos, que vai ser a Voltes Esportes. Praticamente, tudo acertado para que a Voltes Esportes seja a distribuidora de materiais esportivos do Botafogo. Torcedor não gostou muito, uma grande parte da torcida não gostou, não concordou. Houve algumas imagens na internet de material esportivo da Voltes, com acabamento muito ruim. A Voltes, que é uma empresa que foi fundada esse ano, 2021, é uma nova empresa. Mas a partir do momento, meu irmão, que a gente vai descobrindo as informações, e vai sabendo quem é que está por trás da Voltes, o que a Voltes está almejando no mercado brasileiro, vai se tornando cada vez mais interessante essa parceria entre Voltes e Botafogo. Galera, eu sempre falei aqui, sempre preguei aqui o seguinte, confio no Jorge Braga, confio no Lenin Franco. O Jorge Braga é um economista de muito conhecimento. O Lenin Franco é um dos maiores diretores de negócios do Brasil. Os caras não vão dar tiro no pé. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. E como eu falei, as informações vão aparecendo, e as coisas cada vez ficam melhores, cada vez ficam mais favoráveis ao Botafogo de futebol e regatas. Eu vou ler uma matéria aqui que está no Fogão Net, para você ter mais ou menos noção do que eu estou falando. Vou olhar para o lado, porque eu vou ler a matéria. Vamos lá. Próxima de fechar com o Botafogo, a Voltes quer ser a maior fornecedora de material esportivos do Brasil em cinco anos. Os caras têm a tendência de ser o maior fornecedor de material esportivo no Brasil nos próximos cinco anos. Vamos lá. O Botafogo está cada vez mais próximo de anunciar a nova fornecedora de material esportivo. Trata-se da Voltes, empresa brasileira sediada em Joevili, Santa Catarina. As conversas estão avançadas. A tendência é que o clube apresente a nova marca após o encerramento do Campeonato Brasileiro da Série B, neste domingo, ontem, contra o Guarani, no estádio Newton Santos. A Voltes pretende ter o Botafogo como carro-chefe e se tornar, num prazo de cinco anos, a maior fornecedora de material esportivos do Brasil. A empresa tem como sócio majoritário, presta atenção nesse momento aqui, a empresa tem como sócio majoritário Adalberto Batista, um dos maiores empresários do país. Adalberto é um dos acionistas da Ache, um dos maiores laboratórios farmacêuticos da América Latina e também um dos acionistas da Rádio Rock Café, cadeia norte-americana de restaurante temático, com mais de 191 unidades espalhadas em 59 países. No futebol, Adalberto Batista já ocupou o cargo de vice-presidente do São Paulo e foi responsável pela composição de um grupo de empresários na transformação do Botafogo de São Paulo em SA. Meu irmão, nós estamos falando de um dos maiores empresários do Brasil que é o sócio majoritário da Volt. Um cara que tudo que bota a mão vira ouro. Um cara bem-sucedido, um cara que já conhece o futebol, já foi vice-presidente do São Paulo, já participou lá do Botafogo de São Paulo, lá do Botafogo de Ribeirão Preto, transformando o Botafogo de Ribeirão Preto em SA junto com outros empresários. Olha como esse cara é conhecido. Olha quem é que está se aproximando do Botafogo. Olha quem é que está por trás da Volt Sport, a provável distribuidora de material esportivos do Botafogo. Meu irmão, está muito claro, está muito bem encaminhada essa nova marca de material esportivo do Botafogo. Por trás dessa marca tem empresários gigantescos, que quem garante que esse cara daqui a pouco não venha investir dinheiro no Botafogo? Quem garante que esse cara daqui a pouco, Adalberto Batista não se torne um acionista na Botafogo SA? Quem garante que esse cara não venha colocar uma das suas empresas como patrocinadora do Botafogo? Então, meu irmão, coisas maravilhosas estão acontecendo no Botafogo. É que eu falei desde quando essa notícia surgiu. Eu confio no Jorge Braga, eu confio no Lene Franco. Esses caras sabem muito bem o que estão fazendo. Olha os direcionamentos, os posicionamentos, o que tem acontecido com o Botafogo nesse ano no qual o Césio Mello assumiu e colocou esses caras para tomarem conta do clube. Olha o que tem acontecido. Olha a renda no estádio. Olha o público no estádio. Olha o estádio Newton Santos sendo rentável. Olha a XP Investimentos fechando parcerias com o Botafogo. Olha a criação do Centro de Saúde e Performance, que é uma coisa gigantesca. Vocês não têm noção do tamanho do Centro de Saúde e Performance que será criado no estádio Newton Santos. Olha a parceria com a W Torre, meu irmão. É muita coisa boa para acontecer em 2022. É muita coisa boa. Empresários gigantescos se aproximando. Grandes empresários do Brasil se aproximando do Botafogo. O Botafogo está deixando muita gente de cabelo em pé. O Botafogo está deixando muita gente preocupada. Sabe por quê? Porque o Botafogo está subindo de uma forma totalmente diferente. O Botafogo está subindo com o mínimo de estrutura e com uma vontade gigantesca de se estruturar de verdade. O Botafogo está subindo com um patrocinador máster. A Estrela Beste começou na manga da camisa. Hoje a Estrela Beste é máster. O Botafogo está conversando com pessoas que querem entrar no meio do futebol, meu irmão. Que sabem muito bem o que a camisa do Botafogo representa no futebol brasileiro e no futebol mundial. Esses caras sabem muito bem o tamanho do Botafogo. E ontem, a torcida do Botafogo, você, eu, espalhado no Brasil todo e no mundo todo, nós demos um show e mostramos para esses empresários e mostramos para todo mundo o tamanho do Botafogo, o tamanho da paixão do torcedor botafoguense, meu irmão. Bom, bons ventos estão soprando a favor do Botafogo. Tem algo diferente acontecendo no Botafogo. Por isso que o torcedor fez aquilo ontem. Aquilo que aconteceu ontem no estádio Nilton Santos não foi porque a gente foi campeão da Série B. Aquilo que aconteceu ontem no estádio Nilton Santos, nas ruas, onde você passa, você vê torcedores com a camisa do Botafogo, todo esse envolvimento da torcida é porque a torcida está vendo que algo diferente está acontecendo. Ontem, nós subimos o primeiro degrau rumo a um lugar no qual a gente nunca deveria ter saído, que é brigar por grandes títulos, é brigar por grandes coisas, é colocar jogador toda hora na seleção brasileira. Porque esse é o papel do Botafogo, colocar jogadores na seleção brasileira e trazer títulos mundiais para o Brasil. Trazer ídolos para o Brasil. Porque os ídolos do Botafogo, eles não são apenas ídolos do Botafogo. Garrincha não é ídolo do Botafogo, é ídolo do futebol mundial. Nilton Santos não é ídolo do Botafogo, é ídolo do futebol mundial. Assim segue todos. Didi, Zagalo, Gesso, Amarildo, entre milhares de ídolos que o Botafogo tem. O gigante está ressurgindo, meu irmão. Boa segunda-feira para você. Uma segunda-feira de paz, tranquilidade. Que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe. Que as fortes, poderosas, abençoadoras mãos do nosso poderoso Deus continuem guardando os seus. E lembre-se que Deus é bom demais. Valeu, rapaziada. Partiu, louco, abriu, bateu. Maurício! Ooooooooh! Ooooooooh!